Alô pessoal, um grande abraço, estamos chegando com o programa BH Sports, aqui na BH News, canal 14 da NET e para o mundo inteiro, para o mundo inteiro, no YouTube, em tempo online, é só você colocar BH News, TV BH News, você vai chegar, também no e-live, para o mundo inteirinho, nós estamos em tempo real. É muito bom saber que você está do lado de lá, à espera, chegamos e vamos bater um papo, aquela prosa legal, sobre o fantástico mundo da bola. Aquilo que aconteceu, em termos de campeonato brasileiro, que é o nosso maior campeonato, é o maior campeonato do nosso país, eu continuo achando que é o mais difícil do mundo, maior também em extensão. E, ó, vivemos uma segunda rodada com algumas surpresas, vamos para a terceira, com times precisando de recuperação imediata, é o caso do Cruzeiro, o nosso Cruzeiro aqui em Minas Gerais, o Corinthians já com 100% de aproveitamento, mas só tem dois jogos, mas são dois jogos que o Corinthians disputou e ganhou, um grande jogo de 0 a 0, Grêmio e Atlético Paranaense, é o nosso campeonato, é o nosso arroz com feijão. E sobre ele a gente vai falar muito, o Cruzeiro faz um pit stop neste meio de semana, na quinta o Cruzeiro volta a Libertadores e vai pegar aqui os chilenos, o Laú vai pegar aqui com a condição sine qua non. O Cruzeiro não tem nenhuma opção a não ser vencer, vencer, vencer e vencer. Há um empate lá dependendo disso ou daquilo, mas o Cruzeiro tem que vencer. Vencer e conseguir romper na Libertadores para chegar também ao seu objetivo. Sobre tudo isso, a gente vai conversar. A situação está boa, está legal, o que está precisando. No Cruzeiro, reuniões para lá, reuniões para cá. A entrevista do Mano, tecnicamente, não agradou a muita gente. O Thiago Largue conseguiu o time que ele quer, a equipe que ele quer. Ontem eu tive essa impressão no Independência, que ele conseguiu um time para batalhar em cima dele, treinar, trabalhar em cima dele, como o time titular do Atlético. Eu estou dizendo, ele não falou isso em momento nenhum, eu, eu. Eu acho que com a chegada do Cazares, a recuperação do Cazares, tira-se o Roger Guedes, coloca o Cazares e esse é o time. Se quiser mudar na zaga, o Gabriel está complicando, é bom zagueiro, promessa, mas ainda é promessa e vem fazendo apresentações que não convencem. E o Elias precisa jogar, ter lugar lá? Não, ninguém assina contato para ser titular. Agora, para colocar três volantes, tira um zagueiro, não sei. Problema do Thiago Largue, mas eu acho que ontem ele encontrou a formação ideal. O Cazares voltando, sai o Roger Guedes, que, na minha opinião, das que eu vi, das partidas que eu vi o Roger jogar, para mim foi a melhor ontem. Então, sobre isso, a gente começa a conversar. No programa que você mais vê e mais gosta, isto basta para nós. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, que é sempre uma grande alegria. A gente volta com o Eduardo Panza, o doutor Maurílio Costa, o nosso Beto Bão de Bola e o Flávio Carvalho não conseguiu levantar da cama. Depois eu explico. Tchau. Muito bem, nós estamos falando aqui de tempos idos, passados, que já vão distante. Tem passado que está recente ainda, mas o passado que a gente estava conversando aqui em off, e que você na e-live acompanhou, já vai distante, já está distante. Nós temos aqui um campeão, mostra-lhe aqui, campeão brasileiro de 71. Campeão brasileiro de 71 pelo Atlético. E acabou, e acabou. O Atlético não conseguiu mais esse título. Não conseguiu mais esse título. O Beto é campeão brasileiro de 1971. O Maurílio vem no voo. No voo e no carro do bombeiro na cidade. 71, o Beto era campeão, foi campeão brasileiro. Campeão brasileiro de 1971. E aí? E depois? Oh, galo! E depois? Será que eu vou sentar alguém aqui, num futuro próximo? Não sei quando. Campeão brasileiro? Campeão brasileiro de 18, 19, 20. Oh, meu Deus do céu! Será? Será? Coisa complicada. Com certeza. A gente vai. A gente vai começar nessa prosa legal aqui. Vou pedir aos meus companheiros uma pincelada bem rápida da vitória do Flamengo no sábado 2x0 diante da América. Eu vi o jogo, acho que a América foi até bem dentro das suas limitações. O Flamengo teve um jogo, não era um jogo controlado, mas um jogo que fez 2x0 e ficou na dele. O América passou para o torcedor e para mim, para mim, uma impressão de que pode sim dar uma alavancada dentro de casa, principalmente, na sua permanência na Série A. 2x0 no Maracanã contra o Flamengo, é normal para o América. Normal. A normal seria se o América vencer o Flamengo dentro do Maracanã. Seria um placar anormal. 2x0 para o Flamengo foi absolutamente normal. Mas o América, no confronto direto, aqui no Independência, com o esporte, atropelou. Doutor Maurílio. Afonso do Pai Filho e Beto, meu companheiro de Velas Jornadas. Estava aí conversando sobre os tempos idos, vivenciei essa vinda do gala, que recebi de braços abertos pela torcida, carro de bombeiro e avenida completamente engalanada. Não era nada, né? O Carlos era feliz. Duas pistas. 71. Mas para consolar, Beto, o Atlético foi campeão das Américas. Agora, para atazanar, o Cruzeiro já foi 3 vezes campeão depois disso do Atlético. Mas eu estou mandando aqui uma mensagem de otimismo, porque eu vi muita gente aí meia desanimada com o fim de semana para o futebol mineiro, que só o Atlético ganhou e olha lá, ganhou com muita gente contestando, mas ganhou. O jogo do América, como você falou aí, me fez passar a confiança de que o América pode sim atingir o seu primeiro objetivo, que é permanecer na divisão A do Campeonato Brasileiro. Porque quando quis jogar, engrossou em cima do Flamengo. Jogo festivo, 40, 50 mil espectadores e eu acho que o América está faltando um atacante de ponto ali para fazer gol, porque até agora o meu amigo Rimet ainda não deu aquilo que esperava dele. Mas o América também não está colaborando com isso, porque joga muito defensivamente e quando encara... As imagens que o Marcelo mandou para a Júnia, elas já estão na tela. Vamos lá, Mourinho. Isso aí é o seguinte, então é... Mas foi a impressão daquele jogo América Internacional lá em Porto Alegre que o América perdeu para o Internacional e deu um sufoco danado do Internacional. Parece que foi a cópia do jogo. E eu não vejo razão para pessimismo. Eu acho que a gente tem que esperar o carro andar para a gente ir fazendo os comentários. Mas o América com uma burilada aqui, outra ali, ele pode até melhorar, até porque tem uma continuação de trabalho. E isso é muito importante. Esse gol aí foi uma pena, porque o América era melhor que o Flamengo no jogo. Justo. O Flamengo começou melhor e aos poucos o América foi chegando, criando oportunidades, tendo um escanteio atrás do outro. O Júlio César já tinha começado a fazer algumas defesas quando estava 0x0. Aquela porrada de fora da área. Só que aí o chute do Carlinhos o América deu liberdade para o Vinícius Júnior do lado esquerdo. Não podia ter dado. Aí ele acerta esse cruzamento, a falha do Carlinhos, vem o lance do pênalti que muita gente contesta. O goleiro toca no pé do Henrique, mas a gente não sabe se foi o suficiente para ele cair. Mas ele é experiente, ele sente a mão tocando, ele cai. O auxiliar acabou marcando. Aí o Flamengo fez o 2x0. Também concordo que depois disso o Flamengo deu uma retraída. Administrou um pouco. Administrou, mas o América foi melhor que o Flamengo. O América jogou bem. Empurrou o Flamengo para trás. Poderia ter feito 2x1, poderia ter empatado o jogo. O Júlio César foi disparado melhor em campo no segundo tempo. Fez ótimas defesas. Despediu do Flamengo ou parou? Despediu. Parou, né? Parou. Em grande estilo. Dependurou a chuteira. É. Num grande jogo, numa grande atuação. Eu gostei muito do futebol do América. O Eduardo. Perdeu, mas aquele caiu de pé, né? Muita gente vai falar jogou como nunca, mas perdeu como sempre. O América não ganhou. Só para a orientação, o América, por exemplo, tem peça de reposição, tem... Não, não tem. O campeonato é louco. Esse é o problema. Esse aqui é o grande problema, mas pelo que eu vi e pelo que eu senti, o América é dos, vamos chamar, dos times até ali o décimo segundo. Se conseguir segurar esse time aí, sem problema? Quem? Emergente, né? Sem problema, sem cartão, sem contusão. Se conseguir, e justamente, se conseguir segurar esse time, será, mas só que a gente sabe que isso aí é difícil, né? De se segurar. Eu acho que o América, o plantel do América é que pode ser o problema para frente, né? Porque a gente sabe, cartão, expulsão, machuca, essa coisa, se o América tiver peça de reposição, o América dos times, que nós vamos chamar dos times que estão batalhando para continuar na Série A, para mim, é o melhor que tem. Demonstrou até hoje. Desses times aí, o América, time mais ou menos do que lato do América, ele tem que ganhar aqui. Como fez com o Vitor, com o Esporte. Agora, perder para o Flamengo, é o que você disse. Está na conta, né, Mauro? Está na conta, na contabilidade. Apesar de que a última vitória, o último resultado do jogo do América contra o Flamengo, o América, surpreendentemente, venceu. Mas foi em 2001. Foi, já tem um monte, 17 anos atrás. mas, na hora que ficou 2 a 0, eu falei, se esse time não tiver estabilidade, não tiver controle emocional, vai tomar. O que eu temi, como tudo a torcida do América, é que fosse sair para uma porrada, uma ensacada. desestabiliza, o time vai para baixo. O time está jogando bem, não sentiu. O Beto falou de reposição, estou pegando a escalação do América aqui. Esse é o problema, o grande problema do América e desses outros que a gente falou, Esporte, Vitória, que jogou contra o Atlético, Paraná Clube, Ceará, eles não têm elenco. Porque o que sobra é barba. O que o América sai na frente é continuidade de trabalho do Anderson e a manutenção da espinha dorsal do time campeão da Série B. E jogar dentro do seu campo também, isso é importante. É, ele tem o campo e o América se reforçou. Aí você pega a dupla de volante que começou o jogo no sábado, o Juninho e o Christian. O Christian é muito bom jogador. Aí você tem para os dois equipamentos. ele de baixo e botou direto no tiro. Para os dois você tem banco. Você tem o Donizete e o Zé Ricardo. E o Donizete jogou bem, entrou bem. O Luan, que foi substituído, entrou o Marquinhos. Eu acho que hoje o Marquinhos está melhor que o Luan. Então você tem ali dois jogadores do mesmo nível. O João Ricardo e o goleiro já mostrou. É, o Jori. Você pode não estar num nível excepcional, mas eu não estou falando de grandes jogadores. Luan e Marquinhos. Mas dentro da média, os dois estão no mesmo nível. Então é uma boa peça de reposição. Eu acho que outras posições o América tem a conta do chá. O Aylan, por exemplo, ele saiu para a entrada do Capixaba. Aí já dá uma queda de nível. O Aylan é bem mais jogador que o Capixaba. A dupla de zaga, Rafael Lima e Messias. Eu acho que o América não tem reserva a altura desses dois. O Carlinhos na lateral esquerda, o Norberto na lateral direita. Se bem que eu acho que o Norberto já não acha que tem um substituto a altura. O Norberto já vem de um bom tempo. Aí vem o problema do elenco que o América vai ter que saber trabalhar. Talvez possa ainda se reforçar durante a temporada. Outra coisa também, historicamente falando, o América precisa aqui em casa saber ganhar dos grandes. Tem que ganhar dos grandes. O América tem uma coisa. Para os pequenos, principalmente dos adversários. Ele costuma como é? Claudicar. Claudicar. Marcar passo. Mas olha, o fim do campeonato atrasado do América ainda com o Giovanni foi espetacular. O ano passado o América na hora que deu aquele sprint também foi bom. Mas caiu segurando. Quando desbeça no início é que é ruim. aí perde a credibilidade a torcida avalia. Mas eu acho que dá para sustentar o primeiro degrau que é a manutenção do time. Ganhou do esporte? É. confronto geral. Agora com o Flamengo. Joga contra o Vitória. Joga contra o Vitória. Tem que ganhar. Tem que ganhar do Vitória. Tem que ganhar, é. Só mais tirar pontos desse fim. O Flamengo é normal. Não tem problema. Mas agora depois de jogar eu acredito que se o América continuar com o passo ainda que esteja no início. Para dar uma pincelada final no América a gente muda a prosa vamos na prosa também. O América também deu um baita de um azar. Doutor Maurício Eduardo Beto você é telespectador na Copa do Brasil caiu com o Palmeiras. Caiu com o Palmeiras. Pois é. Pois é. Mas nessa fase não dá para escolher. É. Ele ia enfrentar os times da Libertadores. Só tem qualificado. Um Vasco que também está jogando Libertadores. Você fala Vasco tem gente que já olha torto ele está falando que o Vasco é ruim. É o Eduardo o Wander e o Breno. Quando você compara o Vasco a um Palmeiras a um Grêmio a um Cruzeiro aí você você já fica é preferível pegar o Vasco mas é entre aspas é preferível. O Vasco. O América pode pegar um Palmeiras querendo poupar jogador para jogar Libertadores enfim se bem que agora já semana que vem os jogos mas vai ter que enfrentar não tem jeito é uma fase já aguda da Copa do Brasil que não dá para escolher o adversário. O América tem duas esperanças ainda nisso aí. A recuperação do Mateuzinho que não dá para jogar agora mas para o futuro daqui a dois meses eu acredito que se ele vai recuperar João Ricardo esse Juscelê que contratou aí do Cruzeiro jogador que brilhou na divisão de base jogava ao lado do Richardson na seleção de base também foi interrompido por contusão então tem um reforço ou outro que sobra às vezes vai contratar jogador da primeira prateleira não tem jeito e não pode fazer loucura não tem jeito não tem jeito agora o orçamento do América melhorou muito até por esse campeonato da segunda divisão que deu o América um plis para jogar direto na Copa do Brasil que tem uma verba boa quer dizer pode se administrar com mais dinheiro mas os fatores que você enumerou aí o continuismo do técnico jogaram independência isso aí e ter as contratações pontuais para os momentos de emergência você disse que a zaga do América tem um já Lima outro Lima aí Lima é o Lima que foi do Atlético ele é o reserva mas está muito para mim você foi comparar por exemplo com o Messias muito abaixo aliás o Messias fez um partidaço lá no Rio o Lima era o jogador promissor lá no Atlético ficou na promessa alguns vão ficando o América por exemplo o lateral o Norberto teve sobrecarregado ali faltou cobertura porque o Flamengo estava jogando em função e não utilizava o Vinicius e por ali abriu o caminho para a vitória agora a gente tem que dar tempo ao tempo porque eu vejo perspectivas melhores do que as anteriores muito melhores isso é eu acho que muito melhores eu acho que o América tem tudo para para se estabilizar mesmo estabilizar mesmo fazer um bom campeonato brasileiro uma boa competição permanecer na Série A o lucro dá uma beliscada aqui ou ali na Sul-Americana mas você torcedor você que esteve na Independência e ajudou a chegar ao número de oito mil e tantos pagantes sempre melhorando sempre melhorando porque o América vai precisar olha eu quero dar um recado para você aqui da e-live você tem um evento programado agora e quer colocar esse evento no mundo inteiro ou em qualquer lugar específico você quer mandar daqui para Fortaleza uma festa um evento qualquer ou para o mundo inteiro você pode usar a e-live a e-live vai estar no seu site no seu youtube ou também no seu facebook nos três inclusive a e-live é o seu evento empresarial cultural social esportivo educacional enfim qualquer tipo de evento a e-live e-live estando presente vai fazer com que o mundo inteiro tome conhecimento e você poderá guardar para vida inteirinha registrar para a vida inteirinha uma formatura de um filho aniversário de 15 anos de uma filha por exemplo casamento e-live e para você entrar em contato com o pessoal da e-live lá você encontra o Wander é só você digitar transmissões é live arroba gmail.com repetindo transmissões é live arroba gmail.com pode usar o telefone também 31 é o código nosso aqui de Minas e o telefone é o 99357 6880 99357 6880 é live é live estamos conversados e olha consignado é com o BMG que é o seu é o nosso mano BMG você tem um Mastercard BMG maravilha use se não tem vá buscar o seu BMG grande abraço para a família BMG abraçando também o pessoal de Marieta a melhor para a sua saúde Marieta sanduíris leves e sucos que você encontra com muita qualidade no Diamond no BH Shop e no Pato Savas e Marieta está na era digital 100% está na era digital se você quiser qualquer produto Marieta você já conhece você que não conhece com a mesmíssima qualidade do Diamond do BH Shop e do Pato Savas é só você ir lá no iFood clicar no Spoon Rocket acima vai abrir o cardápio de Marieta faça o seu pedido digitando o CEP do local que você está e pronto vai chegar na sua casa com esta qualidade em pouco tempo experimente agora experimente agora iFood Spoon Rocket o CEP o CEP de onde você está e faça seu pedido Marieta a melhor para a sua saúde eu quero abraçar também o Danilo do Posto São Pedro Posto São Pedro na Niquelina 918 lá você encontra a melhor gasolina do Brasil com o melhor preço na bomba é a DT Clean turbinada aditivada à sua disposição Posto São Pedro aberto 24 horas por dia segurança total porque lá dentro tem um posto policial aberto 24 horas por dia além da DT Clean da gasolina você tem também o garrafão de água mineral de 20 litros para levar para onde você quiser a água mineral em Gá ou Igarapé em Gá ou Igarapé pelo melhor preço e lá em Piuí no mesmo grupo o Posto Funil do meu amigo Danilo lá tem a DT Clean tem aquele queijo artesanal maravilhoso você vai pagar e comer um queijo que dificilmente você come por aí Posto São Pedro e Posto Funil um abraço para o padre Lucas Almeida que vai agora para a Terra Santa no 342600 342600 342600 faça essa viagem com o padre Lucas e você nunca mais vai esquecer leve uma pessoa que você gosta muito ou várias pessoas faça um grupo forme o seu grupo e leve para o padre Lucas ele vai juntar o seu grupo ao dele e vocês vão fazer uma viagem maravilhosa imperdível inesquecível ok vamos colocar na prosa aqui primeiro o Cruzeiro depois a gente pega o Atlético falar do Cruzeiro a derrota no Rio de Janeiro que aí eu vou falar mais ou menos o que eu falei do América dentro de uma normalidade o Cruzeiro perder para o Fluminense por 1x0 no Rio é normal o Fluminense perder a normal pela expulsão do jogador do Fluminense que vocês vão ver daqui a pouco na tela e com as imagens do Marcelo e da Júnior pela expulsão o Fluminense jogar um tempo inteiro e quase que o outro com 10 jogadores e a necessidade que o Cruzeiro tinha de uma vitória Eduardo eu acho que é normal quando o time do Fluminense é bom o time do Fluminense não é bom o Cruzeiro fez um investimento absurdo no ano tem jogadores caríssimos um elenco caríssimo um baita treinador o Fluminense também tem um baita treinador mas você olha os times é normal quando o Fluminense tinha Fred era o Conca quando o Fluminense tinha Rivelino agora esse Fluminense ainda é normal não a diferença de de investimento de tamanho de jogador hoje de Cruzeiro do Fluminense pra mim não é normal e deixa de ser e é mais anormal ainda da forma que foi o Fluminense com um jogador a menos desde os 14 minutos do primeiro tempo o jogo estava 0x0 o Fluminense não perdeu o jogador quando estava ganhando aí vem o segundo tempo o Cruzeiro toma um gol de bola parada do Fluminense das duas finalizações do Fluminense uma delas entrou a outra não foi o Fábio foi um mero espectador agora é muito pobre esse time do Cruzeiro que a gente fala aí com o Thiago Neves com o Robinho com o Mancoejo com o Rafinha com o Sassá é muita gente boa pra chegar na intermediária e levantar a bola na área 50 cruzamentos do Cruzeiro 10 acertos o resto errado não tem condição de achar isso normal se o Mano Menezes muda o time coloca no segundo tempo Rafinha de lateral direito põe uma rascaeta tira um volante só jogador de qualidade do meio pra frente pra chegar na intermediária pra ficar cruzando bola na área então era melhor ter colocado o Digão o Manoel põe o Dedé de centroavante o Sassá jogador alto pra fazer gol e bola cruzada aliás o Dedé jogou mais de centroavante foi o principal jogador do Cruzeiro no final da partida com bola alçada então é muito pouco pra um time com tanta qualidade com um treinador tão pomposo como é o Mano Menezes e aí vem o Mano na coletiva transferir culpa o torcedor tem que cantar na quinta fazer igual aconteceu lá no Chile não o torcedor não tem culpa o torcedor do Cruzeiro tem feito a parte dele uma média de trinta e tantos mil no campeonato mineiro então não transfira a culpa pro torcedor o torcedor tem que olhar o lado de quem quer o bem do Cruzeiro o jornalista não tem que querer o bem do Cruzeiro o jornalista tem que falar o que está acontecendo e o que está acontecendo e o Cruzeiro não está jogando bola o discurso dele tem que ser esse não podia ser o contrário ele tropeça porque foi um tropeço do Cruzeiro time de 10 já são vários agora isso aí tem um dia que o negócio não dá e aí já tem um mês um mês nós tomamos um ano tem uma partida agora que pode recuperar eu estou achando que essa cobrança essa cobrança é essencial pela expectativa tem três times e tal mas cobraram eu não vou cobrar o América eu tenho que cobrar o Cruzeiro mas estão cobrando assim de uma maneira vamos lá para a Toca quer botar a coisa do tamanho que tem que ser ah não isso é outra história estou falando aqui eu acho que isso aí é um rompante do torcedor que vê um time com perspectiva boa e não corresponde agora tropeçar e resultados que não são normais igual isso com o Fluminense isso acontece todo dia a expectativa criada e o otimismo do torcedor é que leva esse espírito de ganhador e tudo mais mas não é não vai ser mais duro eu só peço o que ele está dizendo o Mano ele ficou numa sinuca de bico e tinha que colocar um centroavante aí eu botei o Sassá o Dedé aí não com o centroavante a bola não chegou dele ele não foi pivô coisa nenhuma vou tocar a bola a torcida está querendo um centroavante então e com um homem a mais quer dizer que ele podia até queimar um cara lá na frente mas a questão é que o Fluminense no momento que marcou um gol de bola parada no lance inesperado lá mas que é um dos que mais surge gol do mundo não é só que não bola parada dá gol pra todo lado joga de grila aí deu um putuco o beco de baixo pega no aí pega na carne igual pegou na cara um gol um gol tudo bem mas o Eduardo colocou bem a questão só terminando a questão de de ficar o Sambora dentro da área e ser o próprio jogador dentro de campo que quando vê aquilo ali a marcação muito forte ah vamos abreviar não é o ideal para o time de futebol da categoria do Cruzeiro ele citou ali o nome dos 5 jogadores que poderiam ter jogado lá na frente inclusive o Dedé o zagueiro essa coisa porque o Fluminense não ofereceu nada de excepcional para poder ter saído com 1 a 0 em quantos minutos em 80 minutos é 75 olha aquele lance olha lá olha que coisa horrorosa a expulsão é teve um cara que falou que era para cartão amarelo olha lá cartão amarelo ele ia expulsar o Sassá ele tirou a cabeça do Sassá como é que ele arrancou a cabeça do Sassá do pescoço olha lá e são grandes amigos fora de campo essa foi a tesoura de em cima tesoura para cima isso é para vermelho eu diria teve gente falando que não era não que o juiz foi muito eu vi muita gente criticando o juiz também porque deu 8 minutos tinha que ter dado 8 minutos qual que é a do Fluminense 6 alterações o goleiro fazendo o Sierra estava na dele e a turma que está lá no banco tem que se danizar que o jogo acabou isso aí o time que está ganhando e nas condições do Fluminense isso aí se tiveram denunciar no STJD esse cara aí que fez a falta meu Deus do céu ali não tem isso aí é automático a denúncia eu acho que um negócio meio esquisito muito estranho mas é o que eu acho assim que o Cruzeiro por enquanto para mim na minha opinião está muito no papel ainda desde o ano passado que não vem fazendo boas partidas não vem convencer até agora ele não convenceu não está tudo no papel esse é bom esse é bom não encantou não ainda não encantou não encantou não ainda não sei aquele time que chega foi no campeonato do ano passado do retrasado 18 pontos de frente 17 pontos ele estourou o campeão brasileiro agora não tem um elenco muito bom mas ainda não deu cara para o time e só Flávio e Mosek fazem bem danado Flávio Carvalho eu ia falar do Flávio você falou sempre que o Cruzeiro não se dá bem se dá mal o Flávio Carvalho tem alguma coisa para resolver está consertado para lá tem alguma coisa para resolver o Flávio fica bom rápido você faz falta o Flávio um abraço para ele melhora ele é um que está falando aqui já há algum bom tempo que o Cruzeiro está devendo já tem antes do antes dos grandes jogos que o Cruzeiro tem tropeçado ainda no Mineiro quando o Cruzeiro disparou na frente Flávio falava está disparado mas não está jogando ganharam só um milagre Eduardo será que essa disparada do Cruzeiro no campeonato mineiro não trouxe um certo ao epe o Cruzeiro porque o Cruzeiro era o melhor time talvez você acha que disparou o melhor time só tem jogador bom ontem sabe principalmente por parte de cartolas de torcedores ontem saiu no Independência eu até rebati essa notícia dizendo que isso eu acho que não era verdade acho que não é verdade e se ainda fosse verdade não haveria nenhum motivo para fazer o que eles estavam falando que o jogador do Cruzeiro está jogando com má vontade porque tem salário atrasado não acredito nisso não tenho essa informação oficial é oficiosa porque eu ouvi o burburinho no Independência comentário no Independência não acredito nesse comentário e ainda assim se fosse verdadeiro eu não acredito que jogadores fariam isso nem eu porque isso aí é falta de profissionalismo um atraso de um dia outro dia lá também todo time atrasa o Cruzeiro ganhou eliminou o Grêmio na Copa do Brasil ano passado com salário atrasado ano passado o salário atrasou então desmente tudo isso que falou o Cruzeiro eliminou o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil depois vieram os acertos eu também não acredito muito nessa questão desse grupo não principalmente com o Mano o grupo que é quase o mesmo do ano passado o Cruzeiro não está ganhando porque não está jogando bem é simples não está conseguindo render o que se esperava a tal expectativa que o Maurílio falou ela foi muito grande ela ainda é muito grande e quando a expectativa é grande a crítica é do tamanho da expectativa que se cria a gente fez muito isso com o Atlético no ano passado então Beto Maurílio e Eduardo para a gente fechar o Cruzeiro e puxar o galo para a prosa também em nome do Banco Inter Banco Inter está aqui está aqui a bola da Copa do Mundo o Banco Inter meu amigo o meu amigo Breno vai mostrar para vocês o nosso Vander também o Banco Inter é um banco 100% digital 100% digital vocês tiveram aqui o testemunho do Eduardo Pan no último programa abriu a conta dele no Banco Inter abriu através do celular obrigado aqui ó abriu a conta como você também pode abrir nenhum problema levou 5 minutos para abrir a conta nenhuma taxa nenhuma taxa sem nenhum problema tropelo fila calor ar-condicionado porta de giratória risco de pegadinha nada disso em casa tranquilo abriu a conta e faz todas as operações aqui no banco aqui ó nesse banco aqui que é o Banco Inter 100% digital todas as operações o Banco Inter fica aberto 365 dias por ano todos os dias 24 horas por dia inclusive ao sábado domingo e feriado com todas as operações você deposita você tira dinheiro você paga a conta você pega emprestado faz tudo no Banco Inter e o Banco Inter ainda tem uma vantagem a sede do Banco Inter na Avenida do Contorno em Belo Horizonte com o Legar Maciel ali né é o Legar Maciel 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 o Legar Maciel é o Legar Maciel com o Contorno aí a Condilhares vira o Legar Maciel é exatamente é isso aí o Banco Inter fez da sua entrada uma praça uma pracinha maravilhosa ô Vander, Juna mostram pra nós aí a pracinha já mostrou? a praça sensacional uma praça pra você sentar lá tranquilo na hora do almoço toma descansada vai visitar o Banco Inter você vai ver a praça que está sendo construída está sendo terminada uma ideia do pessoal da diretoria do Banco Inter está sem chance aí eu viro a página está sem chance está sem chance está sem chance de mostrar a praça porque senão eu vou ter que ficar falando do Banco o tempo todo aqui e falar do Banco Inter pra mim é um prazer a diferença minha pro Eduardo é o seguinte que ele está abrindo a conta pra colocar né fazendo uma aplicação a minha eu estou pedindo empréstimo mas o serviço é o mesmo eu abri a conta dia 18 dentro do meu quarto em 3 minutos eu abri a conta em menos de 10 ela foi aprovada e hoje chegou meu cartão então é tudo muito rápido sem precisar sair de casa eu não gastei nenhum real e o seu cadastro é excelente porque foi aprovado na hora você não precisa ter investimento e nem dinheiro pra abrir a conta mas também se conhece o cidadão pela conduta dele através da vida tá legal pode rodar a pracinha aí vamos lá a pracinha que está ficando pronta do Banco Inter tá aí ó o Banco Inter está fazendo essa praça construindo essa praça aí ela está quase pronta pra você ter momentos de lazeres também após abrir a conta tirar o seu dinheiro fazer uma você que quer conhecer o Banco Inter vai lá fazer uma visita essa pracinha está lá muito bem vamos puxar o galo em nome do Mr. Krebs hoje o nosso chefe Matos Alen está em Salvador está em Salvador na Bahia comprando caranguejo ciricatado que ele fala então vem aí a caranguejada é vem aí quinta-feira caranguejada quinta-feira caranguejada quinta-feira no Mr. Krebs ele traz o caranguejo vivo vivo caranguejada quinta-feira lá no Mr. Krebs na Marquês Valença noventa e nove e lá ele está trazendo todo tipo de fruto do mar para Belo Horizonte ele está lá em Salvador nos acompanhando hoje o chefe um abraço para ele Marquês Valença noventa e nove e tem ao lado também a adega do Marquês meu amigo Eduardo tem um risoto sensacional um tropeiro maravilhoso também noventa e nove outro contestador do mano se ele estivesse aqui então juntava ele e o Flávio o que ele fala do mano há muito tempo mesmo quando na melhor fase do mano ele tem críticas agora a gente que sabe que o mano joga daquele jeito mas o o mano nós viramos uma página agora você puxou o América o Eduardo puxou o Cruzeiro Beto Bom de Bola puxa o Galo dois a um dois a um em um jogo que eu trabalhei pela Rádio Minas eu gostei do Atlético poderia ter feito até mais gols no primeiro tempo no segundo tempo deu uma vacilada não gostei do Gabriel da atuação do Gabriel poderia ter sido melhor o gol inclusive foi um gol contra o Gabriel teve participação tomou uma caneta do Neilton que jogou no Cruzeiro mas é um jogador que promete e o Thiago Largo eu acho que está encontrando a formação ideal justamente isso que eu ia falar mandar um abraço para o Betinho que o Betinho está nos vendo lá Betinho meu filho a grande Betinho onde que ele está ele está aqui agora no Catar no Catar é o Flávio deve estar lá também nos vendo está lá está lá no Catar está mal ele mas é o que você colocou o Atlético está com o time o Thiago Largo está conseguindo estabilizar o time está conseguindo as posições corretas para cada jogador é o eterno interino é o eterno interino esse que é o problema o Casares voltando eu considero o Casares se der nele um tratamento psicológico melhor esse menino é muito bom jogador mas a cabeça dele já está melhorando está melhorando eu acho que se ele entrar é bom e o Atlético eu acredito que é isso que você falou o Atlético está com o time já agora que começou veio desde o ano passado não tinha uma formação mas agora eu acho que está parecendo um retrato mais fiel do que vai ser o Atlético a zaga do Atlético o titular era o Gabriel e o Leonardo Silva o Gabriel e o Leonardo Silva o Leonardo Silva machucou não sei se ele volta mais como titular eu falo isso pela idade pela idade a zaga titular do Atlético agora não é mais Gabriel e mais um agora é Bremer e mais um não eu acho que a zaga titular do Atlético ainda é Gabriel e o Leo Silva mas eu acho que o Bremer hoje vive um momento melhor que o Gabriel não dá para a gente dizer que vai ser Bremer e o Leo Silva enquanto o Thiago Lago não promover essa alteração e o Atlético se eu não me engano ele tem dois jogos aqui dentro agora tem um Corinthians aqui depois a Chapecoense pela Copa do Brasil não eu falo depois é o São Paulo no Morumbi ah tá Corinthians domingo então eu acho que não dá para a gente dizer qual vai ser a zaga titular não tem que esperar o Leo Silva estar ok para ver se o Thiago Lago vai sacar o Gabriel e promover essa nova dupla que seria o Leo Silva e o Bremer o momento do Bremer é melhor que o do Gabriel e eu não contesto o Gabriel nem pelo gol contra não porque eu acho que foi a fatalidade o gol contra mas a minha crítica é que mais uma vez um atacante antecipou ele todo atacante antecipa ao Gabriel a questão da bola ter batido no rosto dele eu acho que ali poderia ter batido no rosto e aquela caneta foi uma entrada foi uma caneta que eu não tomo também é mas ele foi juvenil vai de primeira com a perna aberta para cima de um atacante rápido que é o Neilton quantas canetas que você deu na sua vida mas o que o problema daquela caneta o cara saiu na cara do gol o Neilton o problema daquela caneta mascarou o erro do Gustavo Blanco que perdeu uma bola intermediária e ficou o Gabriel sozinho com o Neilton pois é quem errou o erro principal no lance foi o do Gustavo Blanco então fez um grande jogo o atacante chega o outro ritmo de jogo para vocês entrarem nesse papo passa a ser agora o meio de campo do Atlético com a Dilson e Gustavo Blanco o Elias perdeu o trem o trem da história o Atlético mudou peça e mudou e mudou posicionamento o Atlético ontem jogou o Atlético jogou ontem no 4-3-3 com três jogadores no meio três volantes entre aspas o Adilson de primeiro volante o Blanco e o Luan um pouco à frente Luan pela esquerda o Blanco pela direita quando o Atlético ia para o ataque aí viravam quatro meias o 4-1-4-1 do Tite com o Roger Guedes na esquerda o Luan o Blanco e o Otero na direita e eles podendo trocar tanto que o gol do Ricardo Oliveira 1-0 o Blanco estava lá na esquerda lá na linha de fundo então quando o Atlético está na parte ofensiva o Luan e o Blanco viram meias quando o Atlético está defendendo o Luan e o Blanco passam a ser volantes o Luan é o jogador que mais desarmou no campeonato foram seis desarmes contra o Vasco e cinco desarmes ontem é o jogador que mais desarme é uma nova função dele eu acho que toda bola do Atlético ontem passou pelo Luan quase todas ele é o jogador que passou pelo Luan é por isso que é a questão dele ser um volante entre aspas porque ele vai buscar a bola lá atrás com os zagueiros ao lado do Adilson para a saída de bola o Atlético ganha em qualidade de saída de bola com o Luan e com o Blanco que deu outra movimentação deu outro ritmo é outra pegada e com esses dois jogadores atuando do meio para trás como volantes ao lado do Adilson aí eu acho que pode ajudar o futebol do Casares você tira um pouco da responsabilidade do retorno do Casares e ele vai jogar pela esquerda no lugar do Guedes o Elias ele não desaprendeu a jogar futebol agora não desaprendeu então ele tomar um banquinho ali é isso que eu ia falar ele tomou um banquinho ali com esquentinha ali e achar hoje ele é reserva pois é mas ele é um bom jogador ele é um ótimo jogador já imaginou você ter aquilo que nós estávamos falando aqui se você tem um quadro de jogadores com o Elias na reserva você tem peça de reposição excelente outra coisa que eu vi no Atlético e achei que o procedimento do Atlético foi bom como é que chama esse ponto de direito do Guedes eu esqueci o nome o Roger Guedes o Roger Guedes que jogou pela esquerda é que tem o corpo todo pintado parecendo peixe cabelo amarelo e tal quer dizer eu acho que ele vem enganado porque eu vi esse cara jogar no Palmeiras um jogo com uns dois jogos que eu vi ele arrebentou com a bola ele é bom jogador agora ele veio aqui pra cá achando que ia abafar a banca e tal e entrou na realidade porque tem esquema e ele tem condição de ser titulado o Atlético na hora que o técnico tiver a opção de escolher um ou outro é um jogador que pode ser importante exatamente agora não dá pra descartar né mas naquela segunda-feira da semana passada aí vocês encontrassem com ele na rua e ele tinha que disfarçar porque ele era o Judas mas eu acho que você tem razão ele chegou pro Belo Horizonte achando que ele é muito mais do que é ele não é isso tudo e em relação a a gente não pode esquecer o adversário do Atlético o Atlético teve um adversário fraquíssimo que foi o Vitória o time do Vitória não é bom o time do Vitória é ruim é um time fraco opa tá passando alguém aqui atrás a gente não pode nunca descartar o adversário o Atlético fez um jogo muito bom diante do adversário dos mais fracos do campeonato eu acho que essa semana vai ser importante pro Thiago Larga amadurecer esse esquema tático e o adversário do final de semana que vem vai ser importante pra gente ver o que é o Atlético aí sim o Atlético vai pegar um grande adversário que é o Corinthians o Corinthians eu vi uma entrevista do Rodriguinho que ele falou que o melhor jogo que ele fez no campeonato passado que o Corinthians foi campeão foi aqui contra o Atlético campeonato brasileiro ele arrebentou o time do Atlético e daí começaram a olhar o futebol dele que era muito meio desprezado em São Paulo e agora tá criando problema pro Tite o Tite convocou convocou aquele lá o Fagner do Corinthians que foi uma convocação política porque o cara tava mal Fagner? é tava mal bom lateral o Maureiro bom lateral mas tem é mas ele só é momento o momento dele não é bom ele era ruim não agora não quando ele convocou o momento dele era bom ele convocou o jogador que pontual contra a Alemanha não mas eu tô falando a primeira convocação lá atrás se você olhar lá o Tite vem com o grupo dele tem uns três o principal dele é o Danilo que tá lá é porque ele vem com o grupo dele ele acredita é jogador dele mas ele precisa ela tem um cunho de politicagem porque precisava de contratar alguém do Corinthians convocar é convocar e o Corinthians agora apareceu com dois pedindo passagem que é o o goleiro o goleiro e o Rodriguinho ah mas o goleiro eu acredito o Rodriguinho só o Otacopo tem uma campanha posta na rua lá pra empresa de São Paulo estão chamando de Rodriguinho ou chamavam de Ruindeguinho agora há pouco tempo atrás ele não se via era Ruindeguinho mas é mais do que eu acho eu acho que que ele tá pedindo passagem porque a empresa tá forçando a barra e São Paulo é muito forte eu vejo isso muito forte bom mas o pessoal tá vendo ali Atlético e Vitória a Série Soma a gente vai falar um pouco mais pra frente tem uma informação que saiu agora do jornal Tempo publicada pelo Bernardo Lacerda que a Roma da Itália tá observando o Bremer Bremer é falaram isso do Gabriel lá atrás falaram do futebol francês do Hamburgo é 2017 falaram e atrapalharam o Gabriel não é que atrapalhar o Gabriel a gente tem que falar se tem ou não tinha então tem que ficar calado pra não atrapalhar o pobrezinho aqui não a notícia tem que sair todo zagueiro que aparece no Atlético tem alguém querendo um levou o Gêmer só o pessoal levou o Gêmer mas esse negócio não pode falar que atrapalha não, não, não tô dizendo eles estão na vitrine a consistência jogador tem que ter a cabeça boa e ele pede a notícia não dando crédito pra ele o Bernardo Lacerda do jornal Tempo e o futebol a Roma tá observando o Bremer o futebol europeu gosta muito de levar o cara que tá aparecendo até pra revender por exemplo Portugal principalmente é o que faz isso até pra botar ali no entreposto na vitrine Portugal hoje é é o paraíso do brasileiro tá todo mundo mudando pra Portugal não é só jogador de futebol não tá todo mundo morando em Lisboa na cidade do Porto eu tive há 10 anos em Portugal já tava assim pois é não, agora 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 tem e o país tava mal mais de 100 mil 100 mil brasileiros morando em Portugal e tem 30 mil mineiros morando morando com apartamento com casa com quintas como eles chamam lá morando em Portugal a coisa tá boa lá ó eu vou fazer o BH Sports lá de Portugal o Eduardo vou levar os meus companheiros comigo vou fazer de lá de Portugal Eduardo Maurílio e Beto esse time então Roger Guedes esteve bem esse time pode ser titulado Atlético o Elias tem lugar se o Cazares não recuperar ele vai repetir o time não, eu tô contando com o Cazares eu então acho que sai o Roger Guedes e entra o Cazares mas não sei se pro próximo jogo o Roger Guedes fez um bom jogo ontem não fez? principalmente no segundo tempo o que eu acho interessante mas o Cazares é mais jogador que ele o que eu acho interessante bom é isso que nós estamos conversando aqui que você tem peças de substituição você tem peças pra poder entrar quando você não tem aí fica complicado então o Cazares é o Roger Guedes o Tirol o Tirol o Elias não vou me iludir não porque eu não posso esquecer que o adversário era o Vitória mas deixa eu fazer uma pergunta aqui vai crescendo deixa eu fazer uma pergunta aqui é muito bom Beto deixa eu fazer uma pergunta aqui que o torcedor pode falar esse cara é louco vocês também podem falar mas o Thiago Lark de repente pode fazer é a Dilson Elias Gustavo Blanco é Luan Otero volta com o Cazares o mesmo time e tira e joga com o zagueiro só e tira o Ricardo Oliveira? não ele tira jogar com um zagueiro? eu estou falando bota três volantes para achar um lugar olha o que eu estou falando não existe achar um lugar para o Elias gente não existe achar um lugar para o Elias o Elias é maior para o Atlético? futebol revolucionário eles estão tentando? não não estão não tanto que ele ficou no banco sentadinho estão tentando não existe futebol revolucionário geralmente se reforça a zagueiro você lembra do eu vou citar um nome aqui que o Eduardo não é da época dele mas é da sua do Beto em minha mas o Eduardo é muito bem informado ele sabe que isso aconteceu você se lembra quando o o o Zagallo teve esse problema no México o que que ele fez? ele pegou um volante que virou zagueiro e virou campeão do mundo o Wilson da Silva Piazza mas ele não teve problema ele fez o que ele fez ele não teve problema isso também ele não colocou o Piazza porque ele perdeu o zagueiro isso também ele colocou porque ele enxergou que o Piazza poderia fazer aquela função ele tinha zagueiros a altura tinha mas ele enxergou que o Piazza entrou no lugar do Fontana que Fontana dava uma porrada e foi na seleção na Vale do Grito e ele ele adequou ali um monte de craque muita gente fala que ele não pode botar muito craque junto ele conseguiu botar uns quatro tudo craque tudo craque quer dizer o Piazza ele queria o Piazza ele não queria perder o Piazza Custão Rivelino Clodoaldo Gerson quer dizer mas aí com uma função específica e com muita preparação porque muita gente decanta aquela seleção de 1970 porque realmente é espetacular mas é também ela treinou adequadamente teve uma preparação específica quer dizer foi um negócio de Brasil preparou e bem para ganhar a Copa mas isso aí eu estou querendo é para chegar na formação do Atlético para Corinthians o Corinthians vem aí com o Atlético tendo uma grande oportunidade de se conseguir uma vitória de igualar o Corinthians é mas então eu não acho que o Thiago Lago vai mexer no time demais não sei como é que o Léo Silva está a recuperação dele e não sei como é que está a recuperação do Cazares eu acho que entre Cazares e Roger Guedes para jogar na esquerda principalmente eu prefiro o Cazares e aí você tendo o Luan o Blanco e o Adilson que são jogadores que defendem melhor você tira um pouco da responsabilidade do Cazares do próprio Atero na direita de ficar recompondo o tempo inteiro claro que eles vão precisar disso a partir do momento que sobem Luan e Blanco eles vão ter que cuidar se o Luan está lá na frente e o Cazares o Luan passou o Cazares o Cazares ficou um pouco para trás ele vai ter que ajudar lá atrás mas não vai ficar com aquela obrigação de toda hora ter que recompor de um lado então acho que tem vaga para o Cazares nesse time na vaga do Roger Guedes agora para o Elias não a questão da zaga acredito que vai continuar Gabriel e Bremer por conta da lesão do Leonardo Silva que ainda está em tratamento não dá para mexer mesmo tendo a semana inteira eu tenho que aproveitar a semana para aprimorar não para mudar o lateral da ponte veio ou não veio? está treinando ele é melhor que o Patrick? é mas não pode jogar porque não foi contratado ainda não está no ainda não está treinando falta cedo e eu sempre digo como já joguei futebol é que você jogar contra o Corinthians é uma coisa sobe o seu ação não é muda tem muita gente que às vezes está vai estar cheio está vai estar cheio não e é outra coisa você está jogando contra o Corinthians vai jogar contra o Vitória não mas profissional tem que ser isso é utopia é utopia isso aí é não tem que o cara não vai jogar contra um time meio interior bravo naqueles campos ele não vai comer uma vontade ele vai jogar uma final eu vou discordar de você o Vitória não é tão ruim como você reputou eu acho muito ruim eu acho pior aliás eu não faço eu não faço assim eu acho a América hoje mais bem preparada eu não faço uma avaliação assim porque está mal daí a pouco não está lá mas Maurílio eu não estou avaliando sem ter visto jogar eu vi vários jogos do Vitória esse ano eu vi e o time é fraco vai brigar para não cair isso até pode é uma previsão até lógica agora é tem lá são pontos de bom time também grossa é ganhar deles lá no campo futebol brasileiro é assim é o futebol mundial o Atlético apesar de tudo foi com o time vamos dizer reserva ou misto e custou custou a empatar com o Ferroviário pois é mas botou o time misto 3 mil na base foi uma sofrência danada e o Atlético apesar de voltar classificado de ter saído de uma jornada de reabilitação porque ficava muito ruim se perdesse eles não foram lá no aeroporto para pegar o jogador aí é duro ontem ontem pela primeira vez eu ouvi ontem eu ouvi pela primeira vez o Luan fazendo pressão em cima da diretoria para decidir uma renovação de contrato que termina no final de 2019 termina no final de 2019 eu ouvi o Luan fazendo uma pressão para renovação de contrato depois eu ouvi entrevista do Galo dizendo que já há uma conversa com o empresário dele o Luan falando que espera não ter que assinar um pré-contrato Luan isso não é seu isso não é o seu perfil e o Luan para mim ele ele desafiou todo tipo de medicina possível com relação a contusão dele porque antes ela não entrava agora ele toma uma porrada de todo lado e não sai mais será que ele tem algum convite de tipo para pensar assim? eu ouvi a entrevista dele falando que já recebeu algumas hoje eu ouvi uma entrevista dele e dentro disse que umas cantadas ah eu não sei eles não me procuraram ainda vocês podem até me censurar mas eu acho que ele é o principal jogador do Atlético na atualidade eu também acho é o cara que transmite que tem tempo de bola é o jogador que mais cresceu praticamente no Atlético ele chegou em 2012 para ser um ponta da direita ali para jogar em profundidade ele é volante ele é meia ele é meia joga centralizado é isso eu não entendo de medicina a entrevista que o Rodrigo Lasmar deu todo mundo ficou muito preocupado só que eu não entendo agora o Luan ele está dentro do Atlético ele viu por exemplo o que aconteceu com o Marcos Rocha o Atlético enrolou postergou 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 lá na frente a gente conversa lá na frente a gente conversa perdeu o jogador então não pode perder outro Marcos Rocha tem que sentar e conversar com o Luan e já deixar alinhavado a renovação de contrato pode não precisar de renovar agora mas já deixa a conversa adiantada para no final do ano renovar esse contrato para não acontecer o que aconteceu com o Marcos Rocha eu sou muito cético eu sou muito cético nesse negócio eu sou muito eu tenho um pé muito atrás desconfiado eu acho que o Luan e se for isso ele não está errado eu estou querendo ver o futuro dele no que diz respeito a parte física se eu não puder jogar mais eu estou com o meu bancário renovado até o final o contrato só termina no final de 2019 você me deu Luan você me deu a chance de pensar assim eu acho que se existe alguma suspeita de que ele é um jogador que não tem um futuro físico muito para frente não é o que está aparecendo está jogando todo e está vendendo uma imagem completamente diferente dentro de campo porque é o cara que mais divide o cara que mais que briga mas fica aquela desconfiança o Dedé é um cara semelhante o Dedé é muita gente eu agora comecei a acreditar no Dedé sinceramente não no futebol dele mas da possibilidade física dele de recuperação agora que eu falei porque o cara passou por tanta transformação por tanta operação e agora que o Cruzeiro o Cruzeiro em princípio eu achava até que o Cruzeiro queria recuperar o Dedé para vender agora ele tem recuperou o Dedé para preservar e para jogar no time principal e a mesma coisa com o Luan recuperou para jogar e tem jogado bem e eu concordo hoje é para mim o jogador mais importante do meio de campo do Atlético porque ele faz várias funções desempenha muito bem e a gente descobriu um Luan marcador volante e a sincronia que ele tem com a torcida eu não só descobri um Luan volante como eu descobri um Luan armador também eu falei isso aqui algumas semanas atrás armador armador também algum tempo atrás eu falei isso mas e acho que o Luan também é o melhor jogador do Atlético sou fã do Luan mas ele me deu o direito de pensar o que eu falei aqui agora ele me deu e se ele pensa assim não está errado não está errado ele de pensar assim garantir lá pra frente garantir mas ele me deu o direito eu quero só te dar o direito de ter direito de amenizar a sua situação se estiver perdendo a sua carteira ou pagando multas que você acha indevidas no trânsito direito de trânsito você fala com os doutores Robson e Sérgio e pode amenizar pode melhorar a sua situação no telefone 3222 6755 encerrando o programa 3222 6755 Eduardo Panze Cruzeiro e Laú Cruzeiro sai classifica na sua opinião não porque não tem jeito de classificar ainda está no início da classifica não ele vai começando agora a classificação ele rompe porque se perder ele para é difícil o Cruzeiro tem mais time mas ele tem mais time que o Vasco ele tem mais time que o Fluminense ele recebeu um Grêmio com um a menos o segundo tempo inteiro e não venceu o jogo então não dá não dá pra fazer prognóstico nenhum tem mais time tem total condição de vencer doutor Maurino você tem prognóstico rapidinho eu tenho prognóstico estou mandando um abraço para o meu amigo Pedro Roberto Pachá que também é cruzeirense eu acho que a situação é toda pro Cruzeiro a chance de reabilitação fazer as forças com a torcida retomar a credibilidade porque se empatar já é uma catástrofe Beto bom de bola seu Cirino que o Cruzeiro vai pra frente ok na quinta-feira o Cruzeiro vai jogar às 19h15 no Mineirão contra os chilenos a gente vai estar aqui na BH News canal 14 da NET com o programa inteirinho pra você porque essa é a TV que você vê falando das coisas de Belo Horizonte obrigado Gil Eduardo Breno Vander Júnior Marcelo grande abraço a todos e até amanhã se Deus quiser ele adquire amanhã tem os rabugentos Flávio se explica meu filho amanhã eu te quero aqui grande abraço tchau